a Jéssica Jéssica oi Patrona viu e para o meu banheiro também tá uma sujão lá o teu banheiro é você sabe que a Patrona não gosta ela não tá aí eu tenho que ir lá no teu quarto então vou trabalhar chega só às 18 né Ah eu sou 15 horas e se ela chega aí vai pegar mal para mim segredo nosso não vou contar para ninguém mas aí depois eu perdi meu emprego se eu for no teu banheiro então eu sou o chefe também você sabe né eu sei mas rapidinho pô vamos fazer o seguinte então cinquenta almoçinha ó e bico calado hein que que você acha cinquenta reais cinquenta reais só para limpar o banheiro mano mas olha tem um serviço que eu vou fazer no quarto aí eu vou ficar no computador e agora você limpar no banheiro você quer que eu faça o patrão mas ó tá tão difícil hoje em dia tá você não quer não porque a não não acredito Nossa mas eu vou lá limpar você vai sério sem dinheiro você me garante que eu não vai chegar é segredo bom então vamos lá aí vai ser rápido a não sei eu vou em e aí e aí e aí e aí e aí